E um rapaz de 21 anos morreu ao bater o carro de frente com um caminhão na rodovia MG 050 em Formiga na noite desta segunda-feira. O automóvel ficou completamente destruído. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu em uma curva, uma curva em descida. O caminhoneiro de 36 anos contou que seguia sentido Formiga-Córrego-Fundo, quando o carro, que estava no sentido contrário, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. Bem, o condutor do carro morreu no local. Já o caminhoneiro não se feriu. Os veículos foram liberados após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil.